Fala galera do YouTube, aqui fala o Rodrigo Acherinja, eu estou muito triste, por causa que aconteceu um negócio aqui né, e vocês estão pra ver que eu não abri, não deixei os bolsos pra abrir né, fiquei impaciente, tem duas coisas que eu quero contar, uma notícia ruim e outra alegre né, e outra boa, e eu tô desses assim, alegre e bom né, e sei lá, a boa notícia, é que eu subi pro level 8 e abri os desafios, a má notícia que eu tô triste, é porque eu acho que ganhou uma carta lendária, o Spark, no baú da coroa, aí eu não pude pra mostrar pra vocês né, aí eu fiquei muito triste véi, e quando você libera o level 8 também, abriu até o quinto deck, e eu fiquei muito triste véi, por causa que eu não pude mostrar pra vocês, ganhou uma carta lendária né, Fiquei bem assim deprimido, então hoje, a gente vai jogar nos desafios, vamos lá né, aqui, vamos jogar aqui né, é um desafio clássico, vamos jogar o Oriente aqui de, vocês esqueçam dessa, de Oriente de Bárbaros, ele jogou, que poxa véi, e agora véi, tem nada pra combater, Mano, eu vou perder isso daqui véi, botei o deck errado, aí que eu vou esperar nas coletivas de X, carregando né, então, botei aqui, ah, vamos jogar Spark aqui né, velho ah, hum, hum, hum hum, hum parliamentary hum hum E a gente vai perder, velho, vai perder isso, ele jogou veneno, perdi, não tinha como velho, botei o deck errado, e é assim, cada vez que você vai perder batalha, vai dividir com eles prêmios, né, então dessa eu vou botar meu deck certo, né, é o primeiro deck, é o primeiro deck. Vamos ganhar essa bagaça aqui agora, e já veio um combo que eu queria, vou botar a casa de goblins aqui no lado direito, vou jogar a mosquiteira, depois o cavaleiro, aí depois eu jogo o príncipe, aqui vamos jogar a mosquiteira, né, aí eu jogo o cavaleiro, Vai, sai daqui, não, tive um novo plano, vou esperar mexer e carregar, jogar o gigante, depois jogar o valquíria, só que ele não deixa, velho, Anúncio vai chato, vou jogar outra casa de goblins aqui, velho, Não, isso é daqui, velho, Não, isso é daqui, velho, Vamos jogar o gigante aqui, logo, né, Vamos jogar o gigante aqui logo, né, O príncipe Agora sim, melhorou Mano, tem uma bola de fogo aqui pra ajudar Vamos jogar o príncipe Ganhamos Bora lá de novo, né? Vamos jogar o gigante Depois A casa de goblers, né? Agora você errou, velho Você jogou um mago ali, né? Vou pausar o vídeo aqui, né? Não, galera Não, caralho Mano, e agora? Tem que arrumar esse deck com ele, velho Mano, e agora? E voltamos, né? Então, vocês deram pra eu ver Fiquei uma cagada aqui, velho Vocês deram pra eu ver ali, né? Que eu passava o carro de vídeo ali Vamos jogar o Oriente Vamos clonar com o espelho Na fila da mão E eu fiz um desce aqui, né? Vamos lá, velho E não se esqueça aí no canal Que é muito importante Deixar o like Que é muito importante também O que é mais importante Ativar as notificações Do urso Ativar o sininho, galera Vamos botar uns coito lixinho em ação aqui, né? Vamos clonar com o filho Ah não, será que eu perdi de novo? Mano, eu vou perdi Eu nem vou jogar nada que eu sei que eu não vou ganhar nada de interessante né Eu vou jogar tudo que eu quero É mano, dessa vez não fui não Fiquei muito empolgado O meu mal é isso, porque eu fico muito empolgado por chegar no level diferente né Que eu tenho mais coisas e eu fico muito empolgado A internet é uma bosta Tem que pausar o vídeo né Não demorou nem o segundo que foi pausar o vídeo Já negociou Nada Nada, sabe o que é nada Então velho, não vem nada de especial né Tô com 4000 Então vai fui pro level 2 né 200 velho de experiência Level 3 Então galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Nós chegamos ao level 8 aí Parte level 9 Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho da notificação Pra receber nossos vídeos Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Um forte abraço Falou E fui